Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que esteja, aqui estou falando é o Michael, sou um criador de conteúdo aqui para a plataforma do YouTube, falo sobre o WhatsApp modificado e entre outras coisas. Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre a mais nova atualização do MyWhatsApp na versão 9.50f, a atualização com ícones coloridos, beleza? A atualização que tinha saído anterior foi com os ícones PNG e agora com os ícones coloridos para vocês. Bom, mas antes de começar o vídeo, queria estar desejando aqui um Feliz Natal para cada um de vocês que segue aqui o canal e que está chegando aqui agora no canal, tanto para vocês como para a família toda de vocês e que seja um Natal abençoado para cada um de vocês. Bom pessoal, eu não vou fazer o vídeo tão grande, mas eu vou tentar explicar aqui a vocês tudo da melhor forma possível. A senha do mod será exibida aqui no decorrer do vídeo e tem muita gente que me pergunta, Michael, por que você coloca a senha? Eu vou entrar aqui na receita de um canal, de um canal que é de um vídeo e eu vou estar mostrando a vocês o porquê que eu estou colocando. O que é assim? Se eu colocar a senha, a receita do canal aumenta. Se eu não colocar a senha, a receita não aumenta. Por que? Vou explicar aqui agora a vocês. Se eu não colocar a senha, vocês vão diretamente para a página de download para fazer o download do APK. E se eu colocar a senha, vocês vão ter que procurar a senha. Vocês vão ter que procurar a senha no vídeo. Vocês, querendo ou sem querendo ou não, vocês vão ter que assistir o vídeo. E se eu deixar sem senha, a receita do canal só vai caindo, caindo, caindo. Confira que não dá o suficiente para estar gravando o vídeo direto para vocês. E sendo que é um trabalho terrível para estar trazendo, tentando estar trazendo em dois em dois dias, diário, vídeo aqui para vocês. De cada mod, um diferente do outro e mais bonito que o outro. E os mods que eu posto aqui no canal, é mod que, assim, é 100% editado. Porque eu gosto de trazer ele todo perfeito. Eu não gosto de estar trazendo um ícone grande aqui, outro ícone grande ali. Ou está faltando um ícone aqui, está faltando outro ícone ali. Eu gosto de estar trazendo ele para ficar ao gosto de todo mundo. E ficar bem bonitinho, bem fofinho para cada um de vocês. Lembrando que aqui é uma nova base, tem novos recursos adicionados no WhatsApp. E a base está 100% funcional. Link para download, vocês já estão encontrando aqui na descrição do vídeo. Copy primária e copy secundária. E é isso aí, pessoal. Eu vou estar apresentando aqui o mod a vocês. Mas antes de eu estar apresentando o mod, eu vou estar mostrando aqui a vocês a questão da parte da receita do canal, como é que funciona. Vou dar pausa aqui no vídeo e já volto mostrando a vocês. Bom, pessoal. Já estou dentro aqui do estúdio, né? Do YouTube. E aqui eu vou estar mostrando a vocês. Eu vou nesse vídeo aqui que bateu 3 mil visualizações. Eu vou dar um clique. Ele tem senha, tá? No... No... Na pasta compactada. Vou estar vendo aqui na opção do lápis. Ó, na opção do lápis o queimito. Vou vir aqui, ó. Em vez de estatística do vídeo. Vou dar um clique. E aqui vai aparecer, ó. 3 mil visualizações e tal. Hora de exibição. Tá? Aqui foi a quantidade de hora. Foi 161. E... Então, já que subiu bastante. Então, quando aqui sobe, aumenta a receita do canal. Quanto mais tempo vocês assistiram. Nesse vídeo, teve 19 novos inscritos. Mais de 19, no caso, né? E aqui foi a receita. Estimulado, tá? É estimulado. Não é a receita real que eu vou receber. É estimulado. Mas aí vocês leem aqui. Aí vocês vão entender. O porquê que eu coloco o senha. Se vocês assistiram o vídeo. A receita do canal. Eita, meu Deus. Se vocês assistiram o vídeo. Perdei duas vezes. Se vocês assistiram o vídeo. Se vocês leem aqui tudo certinho. Se vocês assistiram o vídeo. A receita do canal aumenta. Aumentando a receita do canal. Eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês. E trazendo mais mood. Um fofo do outro. E vou estar dando continuidade. As atualizações do MyWhatsApp. Que não tá fácil. Entendeu? Então eu necessito da ajuda de vocês. Nesse vídeo que bateu aí. 3 mil visualização. Ele só tá com 6 dólares. Dá em torno de... 6 dólares. Dá em torno de... Mais ou menos... Seus 25 reais por aí. 27 por aí. Nessa base aí. E é isso aí, pessoal. Então eu necessito da ajuda de vocês. Né? Esses ícones aí foram comprados, tá? A Simone comprou na mão de luz. E eu vou estar divulgando aqui pra vocês. Né? O mood atualizado na versão mais recente do My. Que é a 9.50F. E a base tá disponível pra quem tiver interesse. Lembrando, pessoal, que a base vai dar uma aumentada, tá? Então se tiver interesse, entre em contato pra tá sabendo mais informação. Bom, vou dar um clique no mood. E como vocês podem ver, pessoal. Todo bonitinho. Todo na régua. Todo alinhadinho, tá? Mais 9.50F. Com todos os nossos recursos. Então tá todo arrumadinho. Todo na régua. Todo bonitinho. E todo personalizado pra vocês, tá? Então vindo aqui nos três pontos. Configurações. Ó pra aí, pessoal. Que top de linha. A opção de vocês criar avatar. E com o avatar de vocês criar um pack de figurinha, pessoal. 100%, tá? Vindo aqui em ajuda. Dados do app. MyWhatsApp. Versão 9.50. Base 2.22. Ponto 23.77. Pacote secundário. Cresce totalmente ao desenvolvedor do folder. E aí, pessoal. Tô com fome. Eu não almocei aí hoje ainda. A barriga aqui tá toda hora roncando. Acho que vai dar pra vocês escutarem aí que o meu celular tá perto da barriga. Bom. Vindo aqui na opção de vocês trocarem uma foto. Do perfil, como vocês podem ver. Tudo bem personalizado. Vindo aqui na opção. Personalizado também. Com boia e tal. Tudo bem personalizado, pessoal. Preste atenção. Aqui é o único e exclusivo. Tudo certinho pra vocês. Tudo bonitinho. Todos os ícones pegando 100% com cor pra vocês. A opção de vocês criarem o avatar. Eu tô com o meu criado aqui. Como vocês podem tá criando em vocês. Aqui tem a opção de figurinha. Usar como foto do perfil. A questão do avatar aí. Se vocês não soubessem, vocês pedem que no próximo vídeo que eu trouxe aí do Mike. Eu mostro a vocês como vocês tá criando o avatar. As opções de privacidade. Como vocês podem ver. Tudo personalizado. Opção de conversa. Tudo personalizado pra vocês. Com boia aqui. A opção de vocês ativar e desativar uma chave. Então, pessoal. Aqui, cada dia que passa. Fica mais top o MyWhatsApp. Cada dia que passa o MyE evolui mais. E cada dia que passa fica melhor. A parte de notificação pra vocês. E lembrando que o MyWhatsApp é uma das bases mais recentes do WhatsApp oficial. E tá 100% atualizado. Vindo aqui na opção, ó. Idioma. Aqui você pode tá selecionando um idioma, tá? Que você queira. Ajuda. Você já viu. Então, não tem nada aqui pra mostrar mais. Voltando aqui, novamente. Vocês vindo aqui nos três pontos novamente. Ou então, vocês vindo aqui na engrenagem. Ou então, vocês vindo aqui no botão FAB. E vindo aqui nesse primeiro ícone. Vocês vão cair dentro das configurações do modificado. Aqui nas configurações do modificado. Como vocês podem ver. A gente também personaliza tudo. Deixa tudo personalizado, pessoal. E lembrando que essa atualização não foi fácil pra tá trazendo ele assim pra vocês, tá? Vindo aqui nas opções de privacidade e segurança. Tudo personalizado pra vocês. Como vocês podem ver. Todas as chavinhas de aligar, desaligar. Desaligar. Vocês já viram isso? Desativar. Foi mal, pessoal. Releva, tá? Aí, tudo personalizado pra vocês. A opção de tema, pessoal, tem novidade, tá? Vocês vão ter a própria loja de tema do Mai. No momento, só tem três temas, tá? Tava trabalhando a atualização sem tempo pra adicionar o tema na loja. Mas só que deixa eu falar pra vocês. Tem bastante tema feito que a galera fez. Tá tudo lá no Telegram guardadinho pra mim. Tá jogando na loja. Então, de janeiro em diante, se Deus quiser, vou estar jogando temas novos na loja. Vou passar o mês todo jogando tema pra quando vocês instalar um mode aqui do canal. Vocês compram um mode já feito. Vocês já tem diversos temas. Um mais fofo do que o outro. São temas tudo bonito aqui pra vocês tá usando. Esses temas aqui foi feito pela Ticinha, tá? E todo mundo que fez tema, que é pra jogar aqui na loja, vai ter os créditos aqui. Vai ter o nome aqui na loja, tá? Então, todo mundo que ajuda com a loja do Mai WhatsApp vai ter os créditos, tá? Então, não esqueçam. Tudo personalizado aqui na parte também, como vocês podem ver. Vindo aqui em configurações. Aqui é a opção de cores. Tudo personalizado, pessoal. Aparência, como vocês podem ver. Fonte. Vocês vão ter aqui várias fontes pra vocês tá utilizando. Vocês vão ter aqui ícones do aplicativo. Vai ter vários aí pra vocês tá utilizando. Ícones de notificação. Pela mesma coisa. Configuração, backup de dados e restauração. Como vocês podem ver também, tudo personalizado. Configurações. Aqui nessa parte de configuração, aqui vocês tem a opção do tradutor, tá, pessoal? Aqui você pode tá usando o tradutor do Google ou tá usando o outro tradutor normal. Eu prefiro tá baixando o tradutor do Google, né? Ele não pesa muito, pesa em torno de 30 MB. E tá usando o tradutor do Google, tá? Então eu sempre deixo essa opção selecionada. E aqui, né? Tudo personalizado, como vocês podem ver. A chavinha de ativar, desativar uma função. Vocês podem ver. Vindo aqui em tela inicial e botão FAB. Efeito, tá? Tem os efeitos. Aqui tá todos os efeitos. Efeito TD, efeito de queda, efeito de rolagem. Tá tudo aqui nessa parte. Depois eu vou tentar mudar esse painel de configuração aqui. Desse efeito aqui. Colocar um bonitinho assim pra ficar personalizado pra vocês. Mas na próxima atualização eu vou tentar fazer isso. Vindo aqui na configuração, o cabeçalho e tela inicial. Aqui vai ter todas as configurações aqui que vocês já conhecem. Vai tá tudo aqui disponível pra vocês. Banner. Aqui é onde vocês vão estar adicionando a imagem, né? Nas telas iniciais que tem a opção do banner. Aqui vocês vão estar controlando o tamanho. E aqui vocês podem estar deixando redondo, quadrado, como vocês quiserem. E aqui é a cor, tá? De borda e tal. Vindo aqui na tela inicial, vai ter todos os cards onde vocês usam. Tá? Tudo bonitinho aqui. E todas as configurações que vocês já conhecem. Estados pela mesma coisa, pessoal. Tudo funcionando, tudo certinho. Tudo bonitinho aí pra vocês. Vindo aqui agora na tela de conversa. Vai ter aqui a opção de cabeçalho. Onde vocês podem estar personalizando de vocês aí. Vindo aqui em boias e sticks. Vou estar mostrando aqui os sticks pra vocês. Vai ter vários aí. Onde vocês podem estar utilizando vários aí, tá? Ou pode estar utilizando vários, não. Pode estar utilizando aí o que vocês mais gostam, pessoal. Vindo aqui na opção de bolha. E vai ter aqui também várias pra vocês. Onde vocês podem estar escolhendo um aqui e estar utilizando. Vai ficar a critério de cada um de vocês. Entrada de texto também pela mesma coisa. Vai ter várias aí onde vocês também podem estar, né? Utilizando qualquer uma entrada de texto que vocês queiram. Aqui vai ter a opção do add. Que é a parte das configurações lá dentro. Então, onde vocês tem a opção do add. Na tela de conversa. E aqui é mais configurações. Onde tudo personalizado pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. A cada dia que passa, a gente tenta estar melhorando, né? Pro canal também. Pra gente também, né? É um orgulho ter o MyWhatsApp, né? Comecei com ele aí dentro da versão... É... 8... Ou foi 7.12 do Fold, né? Então, já tem várias versões do MyWhatsApp aí. Já teve várias... Já teve várias... Mais de 10 versões aí pra vocês. Que já saiu mais de 10 atualizações. E é isso aí, pessoal. Já tem bastante tempo que o MyWhatsApp é existente. Não deixe ele morrer. Ajude o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Deixa o like, né? Deixa o comentário aí pra tá incentivando. E é isso aí. A cada dia que passa, a gente tenta melhorar mais e mais. Pra vocês. Aqui. Chamada. Status. Vindo aqui em um grupo. Vindo aqui na opção de informação. Cá em cima. Vocês podem ver. Tudo personalizado. Opção de ativar, desativar. Tudo personalizado pra vocês. Tudo, tudo, tudo mesmo. A cada dia que passa, a gente tenta melhorar. Né? A cada dia que passa, a gente tenta tá evoluindo aqui pro canal. A cada dia que passa, a gente tenta tá trazendo melhor pra vocês. Os emoji. Tá? Tudo aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Abre a câmera. Vai ter aqui as opções dos emoji. Pra vocês. Com lacinho. Aqui, ó. Nesse último ícone aqui. Onde essa bolinha tá passando. Aqui o bichinho, né? Que foi feito com avatar. O pack de figurinha. Se vocês não souber como cria. Vocês assistem aí o vídeo anterior que eu postei. E tudo bonito aí pra vocês. Tudo personalizado. E a cada dia, como eu falei pra vocês. A gente tenta melhorar. Estilo dos anex. E é isso, pessoal. Tá? Muito obrigado pra quem ficou comigo aqui até o final do vídeo. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Que ajuda. Como eu já falei. E volto a falar. Muito obrigado de coração. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. E até a próxima. Como eu falei. Um ótimo Natal pra todos vocês. Um Feliz Natal pra todo mundo. E que seja de paz pra cada um de nós. Fui.